Olá, meteoros amigos! Se preparem porque vem bomba! Tudo indica que Harry Styles não contrata solo com a gravadora. E quem também está se reinventando é o Red Hot Chili Peppers. The Get Away é o décimo primeiro álbum que mostra um novo lado da banda apostando em novos elementos e influências. E isso só prova que, mesmo depois de anos de estrada, o Red Hot ainda tem muito a oferecer para os fães. E a Demi Lovato que disse que ia dar um tempo nas redes sociais? Tá, quando eu digo que eu vou embora é porque eu vou embora. Acabou que ela não deu tempo nenhum. Em menos de 24 horas ela voltou atrás e disse Que se danem os haters. Amo meus Lovatics e não vou abandoná-los. Então fiquem tranquilos, porque Demi Lovato continua tuitando firme, forte e mais honesta do que nunca. Mas o Calvin Harris nem tanto assim. O DJ deu um follow na Taylor Swift e apagou o tweet que ele falava sobre o término amigável deles. Acontece que, pouco tempo depois de terem terminado, Taylor Swift foi vista várias vezes aos beijos com o ator Tom Hiddleston. Outro casal que anda aparecendo muito por aí e com um vídeo fofo de casamento é MC Guimê e Lesha. Bem, eu só não sei se tá viralizando mais que o vídeo do Justin Bieber caindo no palco. Até porque a gente consegue ver de vários ângulos diferentes. E o Fifty Harmony já está no Brasil, arrasando muito com a nova turnê. Mas antes disso, elas lançaram o clipe de All In My Head, abusando de sensualidade e sex appeal. E quem trouxe novidade também foi Nick Jonas, lançando o clipe de Under You exclusivamente pelo Tidal. Enquanto isso, a poderosa Anitta ultrapassou nada menos do que 200 milhões. 200 milhões? 200 milhões de vídeos com o clipe de BAM no YouTube. E 82 mil dólares é a quantia arrecadada pela Beyoncé para as vítimas de água contaminada nos Estados Unidos. O INV tem se empenhado bastante na Formation Tour e nas suas ações filantrópicas. O que dá motivo suficiente para ela poder sair de férias com a família nova aí, né? Eu sou rica! Mas infelizmente o mundo tem se chocado com notícias terríveis. A ex The Voice, Christina Grimmie, foi morta a tiros após o show em Orlando. O assassino era obcecado pela cantora e cometeu suicídio logo após atirar na artista. Christina participou do The Voice em 2014 e ficou em terceiro lugar na competição. Muitos artistas como Adam Levine, Danny Lovato, Nick Jonas, Selena Gomez, Ashley Tisdale e o grupo 50 Harmony prestaram tributos e homenagens à cantora. E logo em seguida ocorreu um atentado ao white gay em Orlando, registrando seu pior tiro em massa na história dos Estados Unidos. Grandes atores da Broadway se reuniram para regravar a música What the World Need Is Love, que terá a venda revertida para o centro LGBT da Flórida. Muitas celebridades prestaram suas homenagens às vítimas do atentado. Mas agora chega de tristeza porque temos muito para comemorar. Há 45 anos atrás era criado El Chale del Lucho, o nosso querido Chale. Então a gente fecha o nosso Expresso de hoje com uma turminha que marcou a infância de muitas gerações. Mas calma aí, calma aí, calma aí, pera aí, pera aí. Antes de ir, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nossos vídeos. Sem menos que o coração, que o coração não sustente mais juventude que nunca morrerá. Não diga não a vida que te espera Pra festejar, alegria de viver Pra agradecer a luz do seu caminho E você vai tudo isso entender